O Rastrasser foi criado em 2012 por Adriano Ufaim e Rafael Ujapa, que iniciaram o parkour em 2008 e já viajaram a diversas cidades de São Paulo e Minas Gerais, trazendo cada vez mais experiências para o parkour da nossa região. O grupo, que começou com duas pessoas, hoje conta com mais de 30 praticantes, homens e mulheres de 9 a 37 anos. Inclusive, está se expandindo, possuindo hoje, praticamente, também nas cidades de Monte Alto e de Guariba. São vários praticantes da arte, conquistando aos poucos o reconhecimento da cidade. Desde então, já não sendo mais vistos com um olhar de preconceito ou espanto pelas pessoas da cidade, mas sim como uma atividade física saudável que traz diversos benefícios à saúde física e emocional. Aumentando, não apenas o autocontrole corporal, mas a autoconfiança, além de afastar os jovens das drogas e dos vícios. Além de proporcionar aos membros uma forte ligação de amizade dentro e fora dos treinos, pois todos se consideram uma grande família. Aqui, a confiança é permanente. No dia da independência, comemoramos com o parkour, que é uma forma de treino, buscava a independência e que é uma forma de treino. Correndo, trocamos, estando.